E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje a gente vai fazer aqui o primeiro rolê com a nossa nova moto, tá ligado? A nova moto aqui do canal. Pra quem acompanha aqui, sabe que eu acabei de pegar essa moto aqui, que no caso aí é uma CG, mano. Isso mesmo, uma CG Titã. É, Fih, essa aqui é das antigas, hein, mano. Essa moto aqui é das antigas e, mano, eu acabei de pegar ela, acabei. Eu fiz um videozinho mostrando ela aí pra vocês. Tá aqui no canal esse vídeo mostrando ela em todos os detalhes. Tem um clipezinho muito top. Então, se você não conferiu esse vídeo, vou deixar aqui na descrição. Corre lá pra você conferir que tá muito legal. E hoje, galera, é dia da gente fazer o primeiro rolê com ela, né, mano? Afinal, a gente acabou de pegar a moto e temos que dar um rolê, né, mano? Fazer um rolê com ela, porque, olha, essa motinha aqui era um sonho de criança, viu? Ó, ó, esse tanquinho redondo aqui, mano, é muito bonito, né, mano? Ó que legal. Eu vou mexer algumas coisas nessa moto, ela não vai ficar assim pra sempre, tá ligado? Uma das coisas aí que eu quero mexer é nas rodas, né? Eu não gostei dessas rodas. Tô pensando em, de repente, pegar os aro que tava na Today, que são raia cromada, folha de alumínio e tal, e colocar aqui. Eu acho que dá certo, tá ligado? Aquelas rodas aqui. Então, eu tô pensando em colocar elas pra ficar mais legal, né? Porque essa branca aqui, ó, não tá bonita. Tá muito feio. A moto em si tá bonita, tá legal, tá ligado? Porém, essas rodas aí, mano, não tá combinando nada. Fala a verdade, rapaziada. Não tá combinando é nada. Vamos sair daqui, vamos dar o primeiro rolê com ela. Lembrando, gente, que tá saindo vídeo novo aqui no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então, é muito importante você tá com o sininho de notificação ativado. E também, não esquece de me seguir lá no Instagram, que é Mike Moraes. Me segue lá pra você acompanhar tudo que eu tô postando por lá, porque, mano, tá muito legal. Fala aí, cachorro, se não tá legal. Hã? É claro, parça. Lógico que tá, né? Tá legal ou não? Ai, tá tão legal que deu até sono. Ei! Mano, vamos ligar a motoca aqui? Lembrando aí, ó, que ela já parece que já tá meio... Vem com nada, tá, né? Escapão perado, parece, né? Aí! É! Ó o barulhão! Loucura, hein, mano? Lentinha, ó, painel aqui. Tava lembrando... Ai, cacete! Queime a perna no escape! Eita! Painel aqui, ó, lembra da Tuday, das antigas, né? Lembra daquele painelzinho que tira feio? Então, tá bem parecido aqui com esse, né? Mano, aí, ó, motoquinha aí, ó. Já queimei aqui a canela. Vamos fazer o seguinte? Vamos sair daqui de casa, vamos fazer o primeiro rolê com a nossa moto nova. Galera, eu tô em busca de um nome pra ela. Eu pensei em CG Bolulô, Titã Bolulô, alguma coisa assim. Mas não tá me vindo nenhuma ideia boa na cabeça. Então, eu quero que vocês deixem aí, nos comentários, ideias de nomes que a gente pode dar pra nossa moto nova. Nossa, titãzera, moleque. Isso aqui vai trular interesseira pra caramba, hein? Não chore, Mad Max. Não chore, mas não tem como andar com você na rua, filho. É a situação... Tadinha da Mad Max, né, mano? Não é uma moto de leilão? Não dá pra ficar andando, tá ligado? Primeiro rolêzão, hein? Ó, se o capão operado vai, boco. Aê, rapaziada. Ó o ronquinho dela. Ó o bolulô, hein? Será que a bichinha é forte pra dar um grau, mano? Já vai descobrir, hein? Vamos ver se tá gravando aqui. Tá tudo ok. Sei que, mano, primeiro rolêzão, hein? Ó. Dá pra dar uma celeira aqui. Tá falando aí, vê o jeito que... Ô, louco! Ó o escapão, dá até um pipoco, rapaz. PF700? Nossa, eu nunca vi, mano. Essa é nova, hein? Tá bom? Xilé, hein? Opa! O tchuzão tá buzinando ali. O povo tá tudo doido hoje. Tudo, tudo doido. Ó. Rapaz, o ronquinho da bicha tá brabo, hein, mano? O ronquinho dela tá feroz, hein? Aí, aí. Aí, aí, ó. Vistinha. Vamos costurar aqui. O KF700. Ih, ia parar aqui do lado dela de novo, hein? Ô, louco, assim. Eu nunca tinha visto, não, hein, tio? Tá nova, hein, mano? Ó. Tá nova, hein? Cê é doido. Aí. Primeiro rolê, hein, mano? O ronquinho da bicha tá fileta, levinha, tá ligado? Tá, tá ligeirinha também. Tá, tá bem legal. Ó. Xé. Xé. Faz esse retrovisorzinho aqui que é bem pequeno, não dá pra ver muito bem, tá ligado? Mas, ela vai se acostumando, né, mano? Primeiro rolê com a motinha, é assim mesmo, né? Não conhece muito, não tem muitas morais dela. Não, vai melhor, né? O KF700. Hã? O KF700. Tá lá? Isso é da hora. E aí, ó. 700? Isso é nova, hein, rapaziada? É nova, não? Eu tô perdido, ó. Isso é brabo, hein, filho? Cê é louco. Ó. Primeiro rolêzão, hein? Por que que ela tá cortando gira assim, será, hein, rapaziada? Será que ela tá programada pra cortar gira assim? Ó. Ó. Por isso que eu tô querendo a apelidade de CG Bololo, tá ligado? Xitã Bololo. Tá lá fazendo Blum Blu 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 Blu. É verdade, pô. Tá fazendo um barulho diferente na hora de cortar de gira, né? Não é o mesmo barulho, tipo, das outras motos. Mas tá funcionando tudo aqui também, não sei se tá funcionando. Certa. Não sei se tá funcionando. Mas, parece que tá funcionando. Pelo menos parece, né? É, eu sei que aqui eu tenho que pegar as mães ainda Né? Pra aprender a usar essa moto aqui 100% Mas mano, moto é legal, hein, véi Eu gostei Ó Será que os interesses vão negar de andar aqui, rapaziada? Será que alguém vai achar ruim? Ô, louco, a moto nem é tão velha assim Só faltou embreagem aqui A embreagem dela do jeito tá ruim Mas Logo logo nós vamos dar uns talentos, né? Ela vai arrumar umas coisinhas aí Com o nosso gosto, igual eu falei, das rodas Ó o bololô Tá estranho isso aqui, ó Ó Você é brabo, hein, filho? É, vai Já trava o motor, já Eu ainda coloco um de Falcon Aí, molecão Ó, aquela falha, mano O que tem aqui? Vou entrar aqui Não sei o que tem aqui Mas eu quero entrar aqui Olha que legal Primeiro rolê Primeiro rolê, o que vai estar fazendo? Que louco, hein, mano? Mó brisa aquele negócio ali, mano? Aí Top O balão tá subindo Ó, começou o bololô Por que será que tá fazendo isso, rapaziada? Por que será que tem de errado aqui? Não sei, mano Tem alguma coisa aí, não tem não? Não era pra tá, sei lá, limitando Ou então, pra... até estourar? Por que tá, tipo, cortando o giro falhado desse jeito Alguém Se alguém souber aí Puder me Me dar um help Nos comentários Eu vou ficar bem feliz, viu? Me dá aí uma Uma luz aí Ó lá, ó E o contador de giro ali Tá cortando de giro também, ó Tá achando o quê? Que o contador de giro não corta de giro também? Aí Brabinha a motinha, né? Tá legal o ronco dela, mano Mas eu acho que eu vou ter que mudar esse escape, mano Porque senão a gente não passa na Brits Porque aqui tá tipo operado, eu acho, mano Ó Aí tá legal, hein? É Olha lá Na hora que tá em alta que tá o bololô Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ih, não deu tempo Não deu tempo, hein? Não sei se você está entendendo aí Que eu tô notando aqui também Ela tá tipo, sei lá Tá estranha nessa parte aí Né? Tá meio esquisita, ó Olha lá Olha lá, começou Viu? Será que tá programado pra cortar assim? Olha lá Não sei, mano Estranho, hein? Vem que a bichinha tá bruta Primeiro rolêzão, hein? Ixi, começou a falhar bem mais O que será que é, hein, mano? Será que é a mangueirinha? Vou colocar aqui pra cima a torneirinha Começa a morrer aqui no primeiro rolê já E tem que empurrar, hein? Aí danou você, hein, rapaziada Aí deu ruim, hein? Mas e aí, o que vocês acham da motinha, mano? Comenta aí Vocês acham que a motinha tá top aí? Tá da hora? Tem que fazer alguma coisa nela? Comentário de vocês aí, ó Ajuda bastante aí na... Nos projetos aí pra motinha, rapaziada Vamos dar uma caprichada aí Capricha que eu vou tá lendo Vamos bololô, bololô, bololô Bololô, bololô, bololô Olha lá Pipocou tudo O que será que tá acontecendo, mano? Eu sei que eu curti a motinha, mano Ó Ó, drift Faz drift É, moleque Mano Essa é a motoca Primeiro rolê Vamos começar a esquentar as energias Pra fazer muita coisa com ela E espero que vocês gostem aí dos vídeos que tão Pra sair com ela, mano Que vai sair muita coisa Vai vir muita coisa legal aí Então fica ligado Beleza? Mano, tá estreada Cês viram aí, ó Que a bichinha é feroz Eu só perdi aqui, ó Nesse rolê Uma borracha que tava aqui Mas de resto Tá top, tá ligado? Só perder uma borrachinha ali, né, mano? Fazer o quê? Acontece Me ajuda aí Deixando nos comentários Um possível nome Pra gente dar pra essa moto Linda, maravilhosa aqui Vamos escolher um nome de guerra pra ela CG bolulou CG do grau Sei lá, CG qualquer coisa Titã, alguma coisa Mano, me ajuda Ajuda o nome aí, Jack Pra não colocar aqui na motinha Tá? Nomezinho? Você não tem nenhum nomezinho? Nenhum? Nenhum? Nenhum mesmo? Hã? Não tem nenhum nome? Rapaziada Também não esquece de me seguir Lá no Instagram Que tá aparecendo aqui em cima Eu ando publicando muita coisa por lá Então é muito importante Você tá me seguindo Pra acompanhar tudo Que eu ando postando por lá Beleza? Bom, por hoje É só eu vendo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho